Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, né? Constelação familiar é uma forma de terapia, a gente chama de uma terapia de grupo, né? Certo, agora é uma terapia que você coloca as pessoas da família para sentar, conversar, dialogar, né? Ver os conflitos, mas é difícil você saber se você tem laços kármicos do passado, quem tem, quem não tem. A família sempre tem, mas o que é e quais são é difícil saber. Só um bom paranormal e um bom sensitivo poderia acessar esses registros e saber o que cada um foi com relação um ao outro, tá? Mas sempre uma conversa, sempre uma terapia ajuda muito o entendimento das pessoas.